Boleia, pode ser as leias Seja dia, seja noite, se a caminhada é longa Na boleia a gente alinha, o condutor é quem nos guia Sabe sempre muito bem, o doce que ela tem Se a nação se habitua, a ferida não se cura Boleia pra cá, boleia pra lá Pode ser uma ideia, pode ser as leias Quem viajar sem pariboco, cai a chuva ou faça o vento Vai ter que pagar o dote, ninguém diz que está isento Não se dá nada por nada, a qualquer sexo ou idade Por interesse ou por maldade, assim se perde a liberdade Boleia 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 pra cá, boleia pra lá Boleia 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 Levanta-te e anda, não esperes pelo caminho Ninguém te ajudará mais do que tu mesmo, meu menino A riqueza de uma nação é sua matéria cinzenta E quando é boa a formação, não há mal que a resista Boleia 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 Boleia, boleia pra cá, boleia pra lá Boleia, 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 ai, ai, ai Boleia, o que ser mái deia Boleia, o que ser ás neira Boleia 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 Boleia